Toda e qualquer profissão, você sempre estará negociando alguma coisa com alguém. Toda e qualquer profissão, no fundo, você acaba sendo um vendedor. Você sempre vai ter que vender a sua ideia, vender o seu projeto, vender a sua metodologia. Antes de você abrir a sua mala de ferramentas, de você subir numa escada, subir num telhado, antes de você assinar um contrato de PEMOC, antes, existe uma etapa chamada negociação. Você não vai abrir a sua mala de ferramentas se não passar por essa etapa de negociação. A negociação vem antes do serviço. Se a venda acontece, aí o teu serviço acontece. Só que quanto mais você resistir, não aceitar, rechaçar a ideia de que você precisa dominar as habilidades de venda e negociação, pior pra você. Porque você vai continuar tendo um alto grau de habilidade técnica, diplomas maravilhosos, mas uma insegurança na hora de se comunicar com o cliente imensa. Uma segurança na hora de passar o teu preço. Tem gente que só de pensar em passar o preço pro cliente, já começa a suar debaixo do sovaco e fica nervoso, fica tremendo, a perna treme, porque fica com insegurança. E se o cliente achar caro demais? E se o cliente não quiser? E se eu passar um preço alto e o cliente não quiser fechar comigo e fechar com o outro? Só que é impressionante que essa etapa é determinante pro final do mês saber se você vai ter dinheiro pra pagar tuas contas, pra honrar os teus compromissos. Ou quem sabe até pra poder viajar com a tua família, trocar de carro, reformar tua casa, construir uma churrasqueira na tua casa. Se você não dominar essa habilidade de vender e negociar, você vai continuar sendo engolido pelo teu cliente na negociação.